Há cinco meses atrás, nós estávamos aqui iniciando as obras de requalificação da Petronilha Décia. Esse era um sonho antigo da comunidade de Valéria, que a prefeitura pudesse construir essa rua, que liga a comunidade de Valéria ao subúrbio de Salvador. Essa obra foi a obra mais votada no Ouvindo Nosso Bairro, a consulta popular que nós fizemos esse ano. E eu estou aqui hoje para autorizar o início imediato das obras, realizando esse grande sonho de todos os moradores da região. Hoje estamos aqui entregando essa obra, na semana que Salvador comemora 469 anos. É mais um presente para a nossa cidade. É a prefeitura seguindo o passo para trazer mais qualidade de vida para o morador de Valéria e para toda a nossa capital. Obrigado. Obrigado.